Boa sorte e boas compras Lote número 1 em leilão Up System em leilão STI 19-20 Tá aí o sistema de airbag, está com avarias Peço atenção senhores Pode falar o placar de hoje, sem medo Apostei inclusive viu Lote número 1, tá aí 49 mil reais eu tenho oferta Quem dá mais 49 eu tenho A oferta é online, direto de cotia 40, 50 mil reais eu tenho 50 mil reais eu tenho oferta por enquanto Quem dá mais 50, 50 eu tenho 51 eu tenho oferta 51 eu tenho oferta 51 eu tenho oferta auditório Quem dá mais 51 mil 51 mil reais eu tenho A oferta, oferta auditório por enquanto Quem dá mais 51 eu tenho É a maior oferta por enquanto 51 mil reais eu tenho A oferta, oferta auditório por enquanto Não mais 51 mil reais Dole uma cinquenta e um mil reais e dois cinquenta e dois eu tenho oferta, oferta online por enquanto cinquenta e dois mil reais eu tenho, oferta online por enquanto dole uma cinquenta e dois mil reais eu tenho oferta, oferta online ensinam mais, dole duas cinquenta e três mil cinquenta e três eu tenho oferta, oferta auditório por enquanto quem dá mais cinquenta e três eu tenho oferta auditório dole uma, 53 mil reais eu tenho, a oferta oferta auditória, por enquanto não mais, 53 eu tenho dá dole duas novamente só um minutinho 53 eu tenho oferta 54 mil 54, pode cair um incremento para 500, 54 mil reais eu tenho oferta auditória, online direto de Santo André o incremento agora é de 500 e 500 54 mil reais e 500, 54 e 500 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, quem dá mais 54 e 500 eu tenho oferta, oferta auditória e se não mais eu vou vender, dole uma 54 mil e 500 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender dole duas e 55 mil reais online dole uma, 55 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender dole duas e 55 mil reais a oferta online é venda lote número 3, o leilão Ford KC 1.0 redback 1718 na tela 23 mil reais eu tenho oferta online por enquanto, quem dá mais 23 eu tenho oferta, oferta e 500 24 24 mil reais eu tenho oferta auditória 24 mil reais eu tenho e 500 voltou 24 e 500 eu tenho 24 mil e 500 oferta comigo por enquanto 25 mil 25, 25, 25 eu tenho 25 e 500 26 mil e 500 26 e 500 eu tenho oferta auditória por enquanto 26 mil e 500 eu tenho oferta, oferta auditória por enquanto não mais 26 mil e 500 eu tenho a maior oferta por enquanto comigo 26 e 500 eu tenho pode que eu incremento para 200 27 eu tenho online 27 mil e 200 27 e 200 eu tenho oferta auditória por enquanto quem dá mais 27 e 2 eu tenho a maior oferta oferta auditória por enquanto dê uma 27 e 200 e 4 27 e 4 eu tenho e 6 agora 27 e 600 eu tenho uma 27 e 8 eu tenho 27 e 8 eu tenho 28 mil oferta online 28 e 200 eu tenho auditório 28 e 4 perdão 28 e 4 eu tenho oferta auditória por enquanto não mais 28 e 400 eu tenho 28 e 400 oferta comigo por enquanto uma 28 e 4 eu tenho oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender dole 2 e 28 mil e 400 a maior oferta e se não mais 28 e 400 venda lote 4 Onix 1.4 13 e 13 em leilão 23 eu tenho oferta online por enquanto e 500 23 e 500 24 mil 24 eu tenho oferta oferta e 500 24 e 500 eu tenho oferta oferta auditória 25 mil entrou online 25 25 mil reais eu tenho oferta oferta online por enquanto não mais 25 mil reais e 500 25 e 500 eu tenho oferta oferta auditória por enquanto quem dá mais 25 e 500 eu tenho é a maior oferta por enquanto auditória 26 via online 26 eu tenho oferta oferta online por enquanto não mais 26 eu tenho a maior oferta online o Onix 1.4 13 e 13 em leilão 26 eu tenho oferta oferta online não mais dole uma 26 mil reais eu tenho oferta online por enquanto 26 eu tenho mesa e se não mais é condicional dole uma 26 e 500 eu tenho oferta oferta online por enquanto 26 e 500 eu tenho e se não mais é condicional dole uma 26 e 500 eu tenho oferta online e se não pode vender 27 eu tenho e vou vender dole uma 27 mil reais eu tenho oferta oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e 27 mil reais a maior oferta online venda lote número 11 em leilão Renegate 1.8 automata 17 18 em leilão 51 eu tenho e 2 eu tenho 52 mil e 3 53 e 4 55 mil 56 voltou 56 entrou online 57 mil obrigado e 8 58 mil oferta quem dá mais 59 online 59 e 60 mil e 1 61 eu tenho oferta e 2 voltou 62 eu tenho oferta oferta auditório por enquanto não mais 62 mil reais eu tenho a maior oferta auditório não mais dole uma 63 eu tenho pode ir um pouquinho para frente com ele desculpa 63 mil reais eu tenho oferta auditório por enquanto não mais 63 eu tenho pode cair o incremento para 500 60 o incremento agora é de 500 em 500 em 500 é o lote 11 jipe renegade 1.8 automata 17 18 em leilão 63 mil reais eu tenho oferta auditório e se não mais estou pegando condicional dole uma 63 mil reais vou incrementar de 500 em 500 63 eu tenho a oferta 63 de 500 eu posso vender e já tem vou vender uma 63 de 500 eu tenho oferta auditório e se não mais eu vou vender dole duas e 63 mil e 500 reais a oferta é venda lote número 59 onix 1.4 lt 14 15 está na passarela 23 mil reais oferta online brinco do 23 mil 23 mil reais e 524 também online 24 mil reais oferta online brinco do 24 e 500 online 24 mil e 500 eu tenho 25 mil 25 mil reais entrou online e 6 e 500 online 27 mil de pé 27 mil reais entrou online 27 mil reais e 528 mil 28 mil reais também online 28 mil reais é de Serra Negra e 500 outubro São Paulo 28 e 500 eu tenho online e quem não mais é lote 59 onix 1.4 lt 14 15 29 mil reais oferta online brinco do 29 29 mil reais eu tenho online e quem dá mais 29 e 500 também online 29 e 500 oferta online e 30 mil 30, 30 mil 30, 30 mil online 30 mil reais eu tenho online brinco do 30 30 mil reais 30 mil reais eu tenho e autorizou vendo e 500 30 mil e 500 eu vou vender do Luma 30 mil e 500 a oferta online brinco do 30 mil e 500 e se não mais eu vou vender Doni 2 é o lote número 59 30 mil e 500 30 mil e 500 reais a oferta online 31 agora de Campinas do Luma 31 mil reais eu tenho online brinco do 31 mil 31 mil reais eu tenho e vou vender Doni 2 e 31 mil reais a oferta online se ninguém mais 31 mil online vendido lote número 83 está na tela cruze LT hatback 1212 25 mil e 500 reais a oferta online é quem comprar tem que dar aquela pulida do lado de cá mostra bem isso aí 26 mil reais a oferta online 26 eu tenho online brinco do e quem dá mais 26 mil reais eu tenho de General Salgado a oferta é o lote número 83 Chevrolet Cruze LT hatback 1212 27 mil reais a oferta de Sorocaba 27 mil reais eu tenho online e quem dá mais 27 mil reais a oferta online brinco do no Cruze é o lote número 83 27 mil reais a oferta online brinco do 27 27 eu tenho mesa e 500 agora 28 mil 28 mil reais eu tenho oferta de Sorocaba 28 mil reais eu tenho no Cruze 28 mil reais oferta online brinco do 28 28 mil reais e 500 28 e 500 também online sumará 28 e 500 eu tenho online por enquanto e vou vender autorizou vendo Bolíma 29 mil reais online eu vou vender Bolíma 29 mil reais oferta online 29 e 500 online pode ser 30 mil 29 e 30 mil 30 mil reais eu vou vender você viu essa porta aqui né 30 mil do Luma 30 mil reais a gente avisa 30 mil e 500 online eu vou vender Bolíma 30 mil e 500 oferta online 30 mil e 500 eu vou vender Dona e duas não mais e 30 mil e um 31 voltou 31 mil reais Bolíma 31 mil reais eu tenho brinco do 31 mil comigo plantar a oferta e se não mais eu vou vender Dona e duas e 31 mil reais e ninguém mais 31 mil vendido lá no paredão lote 98 Mitsubishi ASX 2.0 AWD CVT 15 e 15 tá na passarela tá aí eu tenho oferta de 47 mil pode ir pra frente com ela por favor vem com o manual 47 mil reais oferta online por enquanto 47 mil reais eu tenho de cotia é o lote número 98 ASX 2.0 essa é AWD olha que filé 15 e 15 48 mil reais eu tenho online por enquanto Bolíma quem dá mais 48 mil reais oferta online 48 eu tenho de um bar pode ganhar incremento pra 500 49 eu tenho agora de Campinas o incremento agora é de 500 em 500 reais 49 500 eu tenho cotia mandando oferta 49 500 oferta online e quem dá mais quase que você comprou uma ASX agora nesse braço aí viu mexendo no relógio 49 50 mil 50 mil reais e 500 agora de Campinas 50 mil e 500 oferta online 50 mil e 500 eu tenho online e quem dá mais é o lote 98 ASX 2.0 AWD 1515 51 mil reais e 500 agora 51 mil e 500 eu tenho online 50 mil e 500 oferta online e quem dá mais 50 mil e 500 eu tenho online 52 mil 52 mil reais eu tenho online 52 online quem dá mais 52 mil reais oferta online 52 eu tenho online e 500 52 e 500 também online do Luma quem dá mais 52 e 500 oferta online 52 e 500 eu tenho e 3 53 mil reais oferta online é o lote 98 ASX AWD 1515 53 eu tenho e autorizou vendo eu vou vender do Luma 53 mil reais oferta online 53 e 500 53 e 500 online do Luma 53 e 500 oferta de Campinas e 4 54 é um paro do Luma 54 mil reais eu tenho online 54 mil reais eu vou vender do Luma e 2 e 500 do Luma 54 e 500 eu tenho online 54 e 500 eu tenho e vou vender 55 mil do Luma 55 mil reais também online 55 mil reais eu vou vender do Luma e 55 e 500 do Luma 55 e 500 eu tenho da ASX 55 e 500 do Luma é o lote 98 55 mil e 500 reais online vendido lote número lote lote 107 on x 20 leilão 37 mil reais eu tenho oferta online por enquanto quem dá mais 37 eu tenho oferta oferta e 8 38 mil reais eu tenho online 38 mil reais eu tenho e 9 39 mil reais eu tenho oferta oferta online por enquanto não mais 39 mil reais eu tenho a mala oferta online e se não mais é condicional do Luma 39 mil reais eu tenho oferta online e se não mais é condicional e 500 39 e 500 eu tenho oferta oferta online por enquanto quem dá mais 40 mil 40 mil reais eu tenho oferta oferta online por enquanto não mais 40 mil reais eu tenho oferta online e se não mais é condicional do Luma 40 mil reais eu tenho oferta é online isso pode vender vou vender vai para Cuiabá uma 40 mil reais eu tenho oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender do Luma e 2 e 40 mil reais oferta online é venda